O governo do Estado passará a ter a obrigação de submeter ao Conselho Deliberativo ou à Associação de Pais e Professores das Escolas da Rede Pública Estadual de Educação os projetos de ampliação ou reforma que forem previstos para desenvolver em cada unidade. A obrigatoriedade está prevista no Projeto de Lei nº 407 de 2021, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares e agora segue para a sanção do governador. O objetivo é garantir que a comunidade escolar tenha acesso aos projetos e cronogramas de reforma, garantindo assim que eles estejam de acordo com as necessidades básicas de cada unidade escolar. Durante a sessão, os deputados também aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a pagar até 23,5 milhões de reais resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores de escolas da Rede Pública Estadual.